Boa tarde! Olá pessoal, boa tarde! Bolo do tema Cascão Recheio em um com negreço e chocolate Vou usar o corante da fara amarela Forma 15 para 10 pessoas, bem recheado Para cada camada de recheio eu coloquei 120 gramas de leite, 170 gramas de leite condensado Meia colher de mangarina e meia colher de farinha de trigo 1,5 de leite em pó 3 biscoitos negreço e Meia de cacau em pó Aí ficou um com negreço e chocolate Tá bom mesmo Mantenha o dedo em pó, meia dele, esquece de pegar Embaixo Até aqui, ó Massa bonita É, mas assim eu acei hoje Agora são 4,40 Vai ser as massas umas 10 horas 10 horas? 10 horas Ele foi umas 11 mil que ele foi Tirei a última que tinha grande também Mas eu queria ter espátula aí Isso que serve? Tá aqui já? Usava mesmo Mesma cor? É Boleu, boleu que eu nunca fiz Só que Fazendo os topos Já pega mais um jeito de montar os topos Já mesmo Que é No começo não é mais difícil Não é mais difícil Montar uma coisa Pensar por onde começa Isso aqui já Rapidinho eu fiz Bem legal Vou botar postando Postando na parte Para ir postando Os topos Parece que eu bato 350 mil centímetros Até um pouco mais Depende da decoração Não tem como bater Sete Para não sobrar Não é mais? É tão ruim faltar Sobrar é ruim Faltar também é ruim Então Melhor 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 Sobrar Que faltar É Às vezes Só o problema No final Falta um pouco É tão ruim Só o que eu queria Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Só vou na mesa Vou pegar O dedo Está sendo peso Mas eu vou colocar O dedo Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Acho que só É um negócio Muito bom Desembaixo Um negócio do peso Aqui eu vou usar Hoje eu usei aqui O bico 4B Para ser qualquer bico Que eu vou usar aqui E vou usar o bico 13 3 chuveirinho também Para poder fazer Apagadar das gramas Já sabe como é que faz Já Só liso aqui Chantilha Amélia Está aqui no estado Não é? Uhum Está chegando agora No canal Mas fica falando Que eu não peço Para curtir Para compartilhar Eu não falo nada Raramente eu peço Os canais grandes Já pedem Eu não peço Certeza Pediu uns dois vezes Mas para o aparelho Não gostei Não ficar pedindo Não Mas tem que pedir sim Já falaram Mas nem pedem para que o canal dele Por favor já Nem pedem para compartilhar Nem nada Não se não Não se não Não se não Colocar o Chuveirinho Para que esse prato Que eu usei aqui Esse bolo Amarelo Então Esse aqui eu comprei O nome de panificação Eu tinha essa Eu fui comprar Fui procurar Que é de textura Que eu não conhecia Aí tinha essa aqui Eu fui me levar Esse é o bolo Não brinquedo Também É Ó Para fazer aqui O verde Eu vou usar aqui O azul Para aproveitar aqui O amarelo Aqui Aqui eu falo É É bem mais fácil Mas não é pegar A cor já é pronta Só que aqui Se sobrou É bom saber Misturar as cores Para poder A prova E tal O chantilly Aqui eu coloquei Muito azul Aí ficou Um verde Muito azulado Deixa eu mostrar aqui De perto Ficou meio azulado O que eu faço Você coloca um pouco Do amarelo Bate no bolo É Isso eu pensei É errado Passar o cima do bolo Muito errado Passar o cima do bolo Muito perigoso Não é? É Esse vídeo não é certo Acho que eu vou calar O 10 não Acho que a aligra minha É espelho Não dá Amarelo Deixa eu pitangar Aqui embaixo Eu não tirei as bordas Que eu vou colocar A grama Não precisa mexer Muito de cima Não Só acertar mesmo Acho que é bom É o bolo 11 Bolo brinde Aqui São só Esse aqui A roupinha dele Que eu Peguei uma roupa Na internet E cortei Tirei a parte Da roupa E fiz a parte Que a moça Perdiu Tem uma falha Aqui Assim Tem uma falha Aqui assim Não Não Hã? Como eu vou tentar Tentar aqui para tampar Vou tampar A falhinha Se não fosse Aqui Colocaria ela Atrás Para esconder Mas Eu tenho a opção De tampar Aqui Tampar Aqui De guarda Também Não dá Desenvolvimento Se quiser Uma coisa Que eu vou fazer Aqui Não saber Como é A altura Eu fiz maior Só cortar Rapidinho Quem não Sabe A altura Certo Eu vou fazer Maior Aí Na hora Eu corto Se precisar E foi Aconteceu Aí Tá vendo? Agora sim Eu vou colocar A grama Agora Se fosse Eu vou colocar A grama Antes De ficar A gente Tá vendo Só passar A molha Para poder Agora sim Eu vou Puxar Um pouquinho Mais É bom? Tá Eu se pegue Assim Um pouquinho Aí Não Não Volta Aí Aqui 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 Deixa eu Vou rodar Aqui Não tô vendo Se é É É preciso Quase Quase Terminando Aqui Não dá A gente Essa bolinha Tô vendo Aqui 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 Aí Tampou Aqui 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 Põe os topos Aqui Agora Vem Manda Que A Lerar Manda Aqui Procure vou pegar a frente é esse aqui o que é que vai fora então Abre, tá no final, tá no final, tá no final? Abre, me mostra a voz, me perguntou, por favor. Ok. É aqui, é? É, vale. Agora coloca. E aqui na frente, 11 meses. Ufa. Prontinho. Olha aí. Tá bolinho do cascão. Quem um dia vê na internet, alguém pedia assim, já viu que faz mais ou menos essa forma aqui. O dela não tava mostrando tudo aqui não, tava só assim mesmo, né? O dela tava até aqui, eu não fui colocar um pouquinho mais ainda pra poder tampar, foi a gente toda todinha. Aí tá aí. A mãe tá vindo já, pra ver se minha mãe gostou. Ficou bonitinho, ficou diferente. Ficou bom, mãe? Ficou bom, mãe. Em cima. Parece um cabelo verde. Aí tá, mãe. Nossa, que lindo. Mateus, 11 meses. Tá aí. Então, muito obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado, pessoal. Meu Deus abençoe a todos. Amém. Tchau, tchau, tchau. Tchau.